A avó tá falando que antes de dormir, tava um festival do assopro e ela falou que você soltava e dava risada, você soltava os assopros e fazia assim Que tem que entrar no dia, ele tem que entrar no dia Ah, não, é isso sim. Eu não assopri. Eu ia dar risada se eu não assopri E o assopro é uma coisa muito importante na vida da gente Porque se você não assoprar Não assoprar E ficar quieto O assopro vira Uma tosse Ovo É por isso que direto Ela tá com tosse Não tá assoprando Não assopra Fica segurando o assopro Depois vem a tosse É isso aí É isso aí